Bom gente, já iniciei aqui um bolinho Crianças de férias e eu naquele período que toda mulher passa uma vez por mês Aí não há regime que aguente, não há dieta que aguente Então hoje eu não tô legal, as crianças querem comer um bolo Eu vou fazer um bolo e vou me deliciar esse bolo Porque tem dias que a gente tá legal pra fazer dieta Mas tem dias que a gente não tá legal e a gente não pode passar a vontade Porque a vida é curta, se tu for te apegar só nisso, tu não vai viver Então, hoje eu não faço, mas amanhã eu retorno Tem semanas que eu vou eliminar totalmente a farinha que eu tenho feito Tem semanas que eu vou só diminuir as porções E é o que importa, a gente vai chegando no peso ideal Então aqui eu já tô batendo os ovos O meu filho foi buscar uma margarina no mercado Vou fazer esse bolo aqui, eu nunca fiz Esse bolo aqui de pacotinho Geralmente eu pego, boto tudo aqui, faço a olho e dá certo Mas eu vou fazer o de pacote hoje Gente, me deu vontade de comer um bolo de chocolate Bate com cobertura e morango E é o que eu vou fazer 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 Bom gente, agora eu botei o bolo no forno Vou organizar aqui a cozinha Já vou preparar um café Beleza? E é o que eu vou fazer E é o que eu vou fazer E é o que eu vou fazer Já aproveitei que o forno está quente, gente, já fiz esse pãozinho rápido aqui Gente, esse pãozinho não vai fermento de pão, ele vai fermento de pão, no fim nem mostrei como é que se faz Mas ele é bem fácil, mas ele é bem fácil, tá? Só vai mistura, só vai misturar os produtos e já deu E aí na hora de colocar na forma também não pode ficar alisando, ó Pode ver que eles são bem caraquentos assim, bem feiosinhos, né? Mas esse dá todo um charme deles depois de pronto Porque aí eles ficam todos bonitinhos Tá? Então Depois que eu tiver assadinho eu mostro pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL